Hoje é dia 13 de janeiro de 2022, são 16 horas e 29 minutos em Franca, São Paulo. 23 graus, pancadas de chuva, no momento não está chovendo. Nós estamos realizando O Culto Cristão no Lar e optamos, nesta fase, pela leitura desta obra, Lírios de Esperança. Lírios de Esperança é uma obra do espírito Hermans Duvaux. A psicografia de Vanderlei S. D. Oliveira, da editora Duvaux, é um livro da série Atitudes de Amor. Há uma nota da editora. Conheça a trajetória de seareiros espíritas, que desencarnaram sob o peso das ilusões, mas que encontram e encontraram em si a força divina para a reconstrução e recomeço de suas vidas, motivados pela esperança na conquista de bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor, nos amigos espirituais, nos jardins celestes, da divina providência. Maria Modesto Cravo prefacia esta obra da seguinte maneira. Ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida física, Hermans Duvaux abdica da visão derrotista, de falência, queda irremediável, para alertar ao homem em terreno sobre quanto lhe compete realizar em clima de sacrifício e renúncia em favor de si mesmo, quando o afejava pelas benesses da doutrina espírita. Esta obra fala a respeito de Eurípides Baixanuf, o dia que ele desencarna, que ele é recebido por Maria, para continuar um trabalho que ele iniciou antes da encarnação como Eurípides Baixanuf. Eurípides, no mesmo espaço, porém na parte espiritual, na dimensão extrafísica do sanatório espírita em Uberaba, montou um instituto, denominado Instituto Eurípides, Instituto Esperança, ou os Espíritos chamam também de Casa de Eurípides. Ali, semelhante ao formato da galáxia, vamos dizer assim, ele montou um instituto, um sanatório, para tratamento mental das pessoas que ali chegam, e com vistas também à preparação dessas pessoas posteriormente para futuras encarnações, um instituto com formato semelhante a um catavento, com dois apoios centrais. Cada braço do catavento tem um nome, é um pavilhão, e um dos pavilhões é chamado Judas Iscariotes, e ali recebe líderes cristãos, especialmente os líderes espíritas, que falharam, que negligenciaram, que viveram de aparência aqui na Terra, e que vão para o mundo espiritual em grandes dificuldades. E um dos líderes que fez parte aqui desse grupo, ele, com 45 anos, dirigiu uma casa espírita, desconfiava dos médios, desconfiava dos dons mediúnicos, com o mundo, era muito exigente, com a moral para os outros. Ele, de sua parte, tinha uma vida extraconjugal, era tão precavido com relação à pureza doutrinária, no entanto, frequentava uma casa de umbanda, ali mesmo na região onde ele morava, que ele presidia o centro, e toda vez que a perturbação estava muito intensa na mente dele, ele procurava essa tenda de umbanda. E ali, ele se aliviava, a mente dele ficava mais tranquila, ele recebia orientações, aparentemente, de um preto velho, em tese de origem africana, e ali é que ele conheceu a amante dele. Depois, desencarnado, ele passa por uma série de dificuldades, e depois descobre que essa amante tinha uma relação com ela muito antiga, há quase 500 anos, aproximadamente, quer dizer, que não era dessa encarnação, era um problema anterior. Mas que essa espiritualidade de fachada, de cobrar de todo mundo, menos de si próprio, uma moral, uma conduta, desconfiar de todo mundo, em tese, porque ele está em conflito com esse momento. Então, esse ex-presidente, centro espírita, chega no mundo espiritual, e descobre que o mentor dele é justamente aquele preto velho, que estava lá no tempo, que dava as suas informações para ele, trazia paz para ele, inclusive foi esse quem afiançou a encarnação dele, ele só encarnou por causa da ação desse espírito que se apresentava como preto velho, mas que na verdade era um médico, muito importante no século XIX, e que fazia parte lá do grupo de assistência de Eurídeos. E ali ele fica sabendo que existia um grupo de 80 médios, de 80 espíritas, que viriam para dar um forno novo, uma amplitude de visão no movimento espírita, na ação da mediunidade, inclusive o médium que recebia o preto velho lá na tenda de um bando, e que graças a essa maneira severa, essa desconfiança, essa exigência dele em nome da pureza doutrinária, que estava só na boca dele, essa proposta, que a vida dele não correspondia ao que ele exigia, nem só uma das outras pessoas, então ali no mundo espiritual ele escancarava para ele essa situação. Ele tinha uma noite e frequentava um terreiro de um bando para aliviar o seu mundo íntimo, sendo que ele era presidente de um centro espírita a 45 anos. E mesmo no mundo espiritual, ele continua esse processo que tem usido. Falando em pureza doutrinária e tal, a orientadora espiritual diz para ele que essa exigência normalmente está ligada ao complexo de culpa da pessoa por ter durante dois mil anos em investiduras semelhantes nas lides cristãs as pessoas terem deturpado a mensagem do Cristo em proveito próprio, uma vida de aparência, não correspondendo ao que faz realmente a pessoa evoluir, começa em olhar para si mesmo, ver as limitações, as deficiências, a pobreza espiritual e falar nossa, é isso que eu sou? Sim, é verdade. Então eu me amo, eu me amo como eu sou. E a partir daí eu vou iniciar uma empreitada. Isso deveria acontecer aqui na Terra. Mas no entanto, muitas das vezes a pessoa só no mundo espiritual tem que levar essa chaculetada. nesse Instituto de Eurípedes existe um momento lá onde a pessoa que já está um tanto mais preparada num grupo de 40, 50 pessoas, todas elas também preparadas para esse momento ali, a pessoa expõe o seu drama pessoal. Mas o objetivo não é confessar publicamente os seus erros, os seus equívocos, as suas falhas, as suas quebras, mas confessar para si próprio, abrir o coração para si próprio. E com isso, uma luz se acende verdadeiramente no mundo índio e em comunhão com o mais alto, devido a essa transparência de si para si mesmo, amando-se tal qual é, iniciando uma nova jornada a partir dali, a partir desse momento de encontro consigo próprio, novos projetos são feitos. Ele particularmente fica lá no Instituto de Eurípedes cuidando no subsolo dos ovoides, que são espíritos e justamente nessa situação parecida com a dele, ele próprio poderia ter se tornado um ovoide, porque é graças à culpa muito extremada, à consciência do que fez de errado, não suportando aquilo, a pessoa se fecha, e é como se fosse um loucuro, a pessoa perde a capacidade de raciocínio vira vira uma coisa, um ovoide. E aí a necessidade da ação de muita ciência, muita ciência, muita paciência, muita piedade, muita misericórdia, muito investimento, aonde esses seres, muitas das vezes, têm que passar por um útero, tanto um útero de alguém, lá no plano espiritual, ou mesmo materialmente. E a mulher, por exemplo, tem uma gravidez psicológica, que as pessoas vivem, mas na verdade é um ovoide que está ali começando o seu processo de reparação, porque o perispírito das mulheres tem essa condição de fornecer condições para que o ovoide se recorde de como é o processo para que se forme novamente um perispírito à semelhança, à direção de um corpo humano. Porque a pessoa se torna tão perturbada que ela perde a condição de manter o perispírito no formato humano. E ali a pessoa se torna campo fértil se não houver essa proteção. Então, as pessoas que não têm esse auxílio imediato devido a problemas pessoais, conflitos com a lei do karma, com a lei de causa e efeito, às vezes se tornam vítimas de espíritos muito inteligentes, perversos, que seriam cientistas do mal, seriam magos negros, que vão utilizar esses ovóis para infectar, para criar vibriões, criar vírus espirituais que vão trazer doenças. O próprio rapaz que a gente está falando aqui, esse presidente do centro espírita, dele, na região genital dele, próximo à bexiga, foi retirado um dos ovóis que ele vai cuidar quando foi espiritual. Então, o ovóis é um ser como a gente mesmo que se equivocou, que amou, que foi amado, mas que infelizmente devido a esse descompasso entre a vida do dia a dia, a vida que ele deveria levar e o que a consciência dele diz que é o correto, a pessoa não aguenta essa pressão e perde, prefere, como se fosse uma segunda morte, que na verdade não existe nada de morte. A pessoa bloqueia totalmente a capacidade dela de raciocínio, de vontade, de tudo, e se fecha, se fecha, se torna uma célula sem pensamento multifuncional. Entra no monoideísmo de culpa, de auto-recriminação e fica ali. E às vezes a necessidade de muito tempo, muita caridade, muita ciência para que o pé espírito, essa pessoa, possa ser recomposto e ela continuar a ser evolução. Porque todos nós estamos fatalmente destinados ao bem. Dentro de nós tem os mortos para fazer o melhor. E a gente, às vezes, opta por ilusões do dia a dia, por ilusões imediatistas, opta por um caminho diferente desse que a consciência é dita. E aí, entra nesses embarazos. Mas tudo tem que ser. Existem colônias, porque aqui é um hospital na região próxima à crosta terrestre, inclusive, com ligações com a parte intraterrena, a região dos abismos, onde há resgates elevados para esse sanatório. Então, é importante que a gente saiba que a providência divina nunca nos desampara. E a semelhança do que acontece nesse hospital, existem colônias específicas para ovoides. Colônias inteiras, uma colônia inteira só para receber os ovoides. Enfim, é um trabalho de resgate sempre, em qualquer circunstância que a gente mergulhe. Mas a primeira etapa, Senhor, me ajuda. Meu pai, não quero continuar nessa situação. Cansei de sofrer. Né? Me socorro, me ajuda, me amparo. E aí, começa. Hoje, a leitura é da página 299, seguinte, chamado Anexo 1, desta obra, né? Líderes de Esperança, chamado A Proposta das Atitudes de Amor e Viseu de Menezes. A melhor campanha para a instauração de um novo tempo na Seara passa pela necessidade de melhoria das condições do Centro Espírita, que é a célula operadora do objetivo do Espiritismo. Lá, sim, se consecretizam não só o conhecimento e o trabalho, mas a absorção das verdades no campo individual, consentidas em colóquios íntimos e permanentes que reproduzem os momentos de Jesus com o seu colégio apostólico. Repetindo, a melhor campanha para a instauração de um novo tempo na Seara passa pela necessidade da melhoria das condições do Centro Espírita, que é a célula operadora do objetivo do Espiritismo. Lá, sim, se concretizam não só o conhecimento do trabalho, mas a absorção das verdades no campo individual, consentidas em colóquios íntimos e permanentes que reproduzem os momentos de Jesus com o seu colégio apostólico. Por isso, temos que promover as casas de postos de postos de socorro e alívio a núcleos de renovação social humana através de incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres capazes de gerar a transformação. por isso, temos que promover as casas espíritas de postos de socorro e alívio a núcleos de renovação social e humana através de incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres capazes de gerar a transformação. Para isso, há um só caminho à educação. o núcleo espírita deve sair do patamar de tempo de crenças e assumir a sua feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem independentemente de fazer ou não com que seus transeuntes se tornem espíritas e assumam a designação religiosa formal. Para isso, há só um caminho à educação. o núcleo espiritista deve sair do patamar de templo de crenças e assumir a feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem independentemente de fazer ou não que seus transeuntes se tornem espíritas e assumam a designação religiosa de maneira formal. Elaboremos um programa educacional centrado nos valores humanos para dirigentes trabalhadores médiums pais mães jovens velhos e apliquemos concentaneamente com as bases da doutrina espírita. Elaboremos um programa educacional centrado em valores humanos para dirigentes trabalhadores médiums pais mães jovens velhos e apliquemos concentaneamente ao mesmo tempo de maneira consensual com as bases da doutrina. Saber viver saber conviver serão metas principais primaciais desse programa no desenvolvimento de habilidades e competências do espírito. Saber viver e saber conviver serão as metas principais desse programa no desenvolvimento de habilidades e competências do espírito. O que faremos para aprender a arte de amar? O que faremos para aprender a arte a arte de amar? Como aprender a aprender? Como aprender a aprender? como desenvolver afeto em grupo? Como desenvolver afeto em grupo? Como desenvolver visão para cegos? Curar coxos coxistas como curar estropiados limpar leprosos expulsar demônios muitos adeptos conhecem a profundidade dos mecanismos desnecessários à luz dos princípios espíritas não me equivoquei muitos adeptos conhecem a profundidade dos mecanismos desencarnatórios à luz dos princípios espíritas muitos adeptos conhecem a profundidade dos mecanismos desencarnatórios à luz dos princípios espíritas entretanto temos constatado quantos chegam por aqui em deploráveis condições por não se imunizarem contra os padrões morais infelizes e degeneradores muitos adeptos conhecem a profundidade dos mecanismos desencarnatórios à luz do espiritismo entretanto temos constatado quando chegam por aqui em deploráveis condições por não se imunizarem contra os padrões morais infelizes e degeneradores e degeneradores a melhoria das possibilidades do centro espírita indiscutivelmente facilitará novos tempos para o pensamento espírita haja vista que estaremos ali preparando o novo contingente de servidores da causa dentro de uma visão harmonizada com as implicações da hora presente hora de transição dessa forma estaremos retirando a casa da feição de uma ilha parasisíaca de espiritualidade projetando-a no meio social e adestrando seus partícipes a superarem sua condição sem estabelecer uma realidade fictícia onerosa insufladora de conflitos medidas impositivas longe das reais possibilidades de transformação que a criatura pode e precisa efetivar em si mesmo a melhoria das possibilidades do centro espírita indiscutivelmente facilitará novos tempos para o pensamento espírita haja vista que estaremos ali preparando um novo contingente de servidores da causa dentro de uma visão harmonizada com as implicações da hora presente momento de transição planetária dessa forma estaremos retirando a casa da feição de uma ilha paradisíaca de espiritualidade projetando-a ao meio social e adestrando seus partícipes a superarem sua condição sem estabelecer uma realidade fictícia onerosa insufladora de conflitos e medidas impositivas longe das reais possibilidades de transformação que uma criatura pode e precisa efetivar em si mesmo interagindo com o meio em permuta incessante de valores e experiências o centro espírita sai da condição de um reduto isolado no cumprimento de sua missão e passa a delinear a formação de uma rede de intercâmbios fenômeno este que vem abarcando a humanidade inteira sobre a designação de globalização contudo a interação da casa doutrinária com o meio deve ser ativa a ponto de transformar-se em polo irradiador de benesses e outras co-irmãs e igualmente para o agrupamento social no qual encontra-se inserida por isso mais uma vez torna-se imprescindível renovar conceitos recitar reciclar métodos a fim de atingirmos os patamares de instituições multiplicadoras de mentalidade imortalista multiplicadora de mentalidade imortalista e fraternal então dar a quem ele frequenta a quem ele por ali passa a segurança da imortalidade portanto o labor da mediunidade que é o que faz isso além do potencial dos livros das informações a convivência porque quem leu conhece mas quem experimentou sabe e fraternal fraternal porque na fraternidade na tolerância na misericórdia a gente aceita o diferente e se aceita hoje tal qual é para que daí a pouco daí a instantes pelo esforço tornar-se um tanto melhor portanto diferente do que se é hoje esse processo de interação social reclama posturas novas dentre elas a de abrir canais de permanente relação institucional na qual o centro espírita catalise fulcros de cultura modelos experimentais experimentam transformando-se em ambiente de diálogo convivência para dirigentes trabalhadores de outros grupos afins passando suas vivências e aperfeiçoamento e aperfeiçoando suas realizações ao tempo em que se converte em polo espontâneo de união entre co-idealistas no regime do mais livre pluralismo das concepções acerca dos postulados espíritas mais uma vez a visão futurista do codificador pronunciando esse tempo levou-nos a declarar esses grupos correspondendo-se entre si visitando-se permutando observações podem desde já formar núcleo da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento o da fraternidade trazendo o cunho da caridade cristã a criação deste polo são medidas salutares contra o isolacionismo e pela sua característica essencial de fortalecimento de ideias em sejam uma relação mais participativa descentralizadora operando operando entre os grupos a prática da solidariedade incentivaremos não só a renovação cultural nas casas espíritas mas também a estruturação das entidades específicas que pela sua neutralidade institucional obterão um trânsito mais intenso junto a seara na dinamização de um arejamento cultural no atendimento das necessidades humanas que abarrotam em solicitações e demandas há serviço intenso a realizar e devemos ver com bons olhos a multiplicidade de funções a diversificação de medidas em favor dos clamores da sociedade os dirigentes ricos de boa vontade e espírito cooperativo anseio por novos horizontes todavia tem faltado quem se dispõe a dividir vivências edificar um ambiente que se constitua verdadeira oficina de ideias e diálogo com a criação de caminhos novos serão esses polos as cooperativas de afeto cristão que permitirão aos servidores e condutores das responsabilidades doutrinárias renovarem esperanças quebrando os circuitos de rotina dentro do labirinto de obrigações a que se enredam a que se renderam no ramerrão do centro espírita serão polos de aleijamento e solidariedade múltipla regidos por intenso e espontâneo desejo de somar que em última análise é a unificação no que se no que de mais sublime exprime o sentido desta palavra estamos portanto meus irmãos e amigos do coração instaurando um período de unificação ética da maioridade das ideias espíritas através do melhor aproveitamento individual nos ceareiros dispostos a mais amplos voos de renúncia sacrifício amor à causa assim assim todos nós aqui hoje reunimos reunidos estamos convocados a cerrar esforços continuados ao programa renovador de nosso abençoado movimento espírita com vista a ampliar na humanidade a mensagem de esperança e libertação trazida por Jesus e explicada com lucidez pelo trabalho de Allan Kardec estamos em campanha pela unificação do amor pela renovação das atitudes temos um problema mas atitudes a solução novas atitudes seja essa nossa campanha no bem pelos tempos novos aqui todos fomos chamados todos aqui mormente os que se acostumaram a docilidade a ternura de meu coração não se surpreendam com a franqueza de minhas palavras estejam certos de que o sentimento é o mesmo e sempre será a clareza e a definição de minha fala são em obediência incondicional que serviu as ordens maiores que cumprem nome do Espírito verdade sem perder a fraternidade vós outros que tenham acesso livre pela palavra mediúnica levai essa mensagem ao conhecimento de todos aqueles que hoje aqui se encontram temerosos ante as novas chances que logo envergarão na carne levai convosco a esperança de que em plena infância serão bafejados pelas claridades deste momento de renovação dentro e fora das movimentações espirituais a que se matricularão aqueles que servem a outras fileiras de obrigações junto à humanidade cooperem com o nosso ideal incentivando a superação dos preconceitos e abrindo picadas para a penetração de ideias espíritas frente à sociedade enaltecendo enaltecendo a comemoração da qual ainda agora quase todos aqui presentes tivemos a bênção de acompanhar junto com irmãos no congresso espírita brasileiro peçamos ao senhor da vida que fortaleça sempre os ideais em nosso coração para que as medidas salvadoras representem mãos estendidas guiadas pelo coração sempre pulsante no bem em favor das lutas e do aprendizado daqueles que receberam de Deus a gloriosa oportunidade de regressarem à carne no torrão brasileiro fluindo das benesses do consolador prometido amparemos nossa bendita seara em novos dias relembrando sempre a nossos tutelados a importância do amor rememoremos uma fonte rememoremos como fonte inspiradora de nossa campanha a sublime e inesquecível fala do mestre nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amarem uns aos outros palavras de Cícero Pereira esse trecho foi extraído da mensagem atitudes de amor inserida na obra seara bendita psicografada por Maria José da Costa Soares Oliveira e Vanderlei Soares de Oliveira Nós agradecemos a Deus e Jesus pela oportunidade desse encontro não temos ideia da extensão dessas palavras da extensão desse esforço mas está aí nos colocamos Senhor neste empenho nesta caravana que se esforçou tanto para que corações de vanguarda corações que descobriram na humildade para com a própria consciência na necessidade de passarmos para nós que estamos aqui na ilusão da carne a segurança de que a imortalidade é a nossa herança de que a bondade e a misericórdia do Altíssimo nunca nos é negada e que diante disto confiemos 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 sempre abertos a aceitar do outro as diferenças e a diferença da maneira de ser dessas pessoas porque em verdade o primeiro desafio é olharmos com olhos de amor para nós mesmos aceitando-nos tal qual é tal qual somos e estamos e desta forma empreender uma caminhada serena segura rumo às melhores e dessa maneira a cada instante reconhecendo as nossas conquistas os nossos esforços sabermos que já não estamos mais no mesmo patamar que andamos um pouquinho mais a frente mas que as experiências de nossos irmãos de jornada são sempre únicas portanto se nós mesmos a cada instante não somos os mesmos como cobrar de outras pessoas que sejam iguais ao momento em que estamos estagiando é muita infantilidade então é chegado o momento da maturidade do homem de bem do homem cristão do espírito cristão do evangélico cristão enfim de todas as pessoas que descobriram este hálito de Jesus e hálito da mensagem de Jesus amar-se como está como é e seguir adiante amar o próximo como ele seja seja como esteja e seguir adiante confraternizar estar aberto ao diálogo e acima de tudo sabemos que a misericórdia divina sempre está conosco nos orientando nos assegurando este autoencontro e encontro com o próximo então gratidão amor para o Pai Celeste que nunca se atrase que sempre é presente e oportuno nessas vidas muita paz a Deus